Esse evento é fundamental, porque ele ajuda a criar mais consciência sobre a gravidade desse crime. O crime ocorre, muitas vezes a sociedade não percebe, porque ele é um pouco oculto. E não são só as polícias, as polícias têm que estar integradas no combate a esse crime da pedofilia, e também as pessoas da sociedade, todo mundo tem que colaborar com esse combate.